Tungstênio é o novo longa do cineasta Heitor Dahlia, o sétimo filme desse pernambucano radicado em São Paulo, é baseado em uma HQ premiada de mesmo nome do Marcelo Quintanilha. Por que você quis levar essa história para o cinema? Olha, a primeira coisa eu acho assim, que a história, ela traz uma atualidade, quando a gente foi adaptar ela, a gente não imaginou que fosse estar tão atual, né? É um filme que trata de temas muito polêmicos, assim, uma exclusão social, a violência policial, uma relação abusiva entre um policial e uma mulher. O personagem principal é filho de uma evangélica, sem pai, tá lutando ali para sobrevivência, assim, aí o tráfico aparece como uma opção viável de sobrevivência. E um personagem que tem uma atualidade, assim, tipo absoluta, que é o Ney, que é um ex-militar saudoso da ditadura militar. Tem outro assunto também que é o crescendo do ódio que a gente está vivendo, né? Acho que o filme retrata no offline, na vida real, uma situação que a gente está vivendo em redes sociais, onde qualquer faísca pode disparar uma situação de briga e confronto, intolerância absoluta entre os envolvidos. Eu acho que o filme fala disso. Fica esperto, viu, Cajú? Confiar em você, velho. Fico ligado, velho. Então fique ligado mesmo. Porque se tu aprontar, eu quebro você, meu irmão. É isso, gente. Você tem a maior sua vida, não tem? Você conseguiu uma coisa que é pouco comum numa adaptação cinematográfica, que é contar com o autor da história original na feitura, na manufatura do roteiro do filme. O Marcelo Quintanilha assina o roteiro junto com o Fernando Bonassi e com o Marcelo Aquino. Como é que foi essa experiência? Olha, é muito bom você ter o autor junto, porque o autor é o autor. Quando eu adapto alguma coisa, eu sempre tento ser fiel ao que o cara propôs, na origem da obra. O Marcelo é um dos principais autores que consegue traduzir a voz da periferia brasileira com muita precisão. Ele tem uma prosódia que ele consegue retratar em todas as obras, não só no Tungus Tempo, mas em todas as obras dele, consegue retratar essa cultura da periferia, dos subúrbios brasileiros. Então, assim, é um grande desafio. Era como adaptar essa prosódia para o cinema, que é tão realista. E ter o Marcelo, obviamente, é um luxo. Mas o maior luxo, na verdade, é ter o quadrinho. Porque quando você tem um quadrinho, você tem um storyboard desenhado. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Eu lembro de visitar o set do Nina e você, seu primeiro long, e você, todo orgulhoso de me mostrar o storyboard do filme. Você tinha o filme todo planejado. O Cheiro do Ralo é uma adaptação de romance de um cartunista. Sim. Enfim, esse universo é fascinante para você, né? Sim, eu gosto. Eu gosto dos quadrinhos. Eu acho que vem da minha formação, assim, como criança dos anos 70, essa cultura de massa, né? Que os quadrinhos trouxeram, eu acho que uma formação inteira se formou visualmente nessa sintaxe. E eu acho que o Brasil é um grande produtor mundial de conteúdo nessa área. Eu acho que é um dos lugares que a gente tem mais excelência. A gente já ganhou o Oscar do quadrinho duas vezes. A gente já ganhou o... O Tom Stenhoel foi, na categoria dele, o melhor quadrinho europeu de 2016. Então, assim, a gente tem excelência nesse segmento. Agora, não é simplesmente fazer do quadrinho o storyboard do filme, né, Heitor? Teve um processo e um pensar cinematográfico para essa história. Tem, tem um pensar cinematográfico de como traduzir aquela linguagem para o cinema. E especialmente no Tom Stenhoel, que é um retrato social da cidade baixa de Salvador, que trata da violência dessa guerra civil que a gente vive nas periferias. Como fazer uma história tão realista e, ao mesmo tempo, mantém as características de uma história de quadrinho, entendeu? Eu filmei uma história de quadrinho, assim. Então, as câmeras baixas, as lentes angulares. Então, teve todo um pensamento de concepção visual para que esse quadrinho fosse traduzido no cinema, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu. Vamos falar do elenco que você escalou para viver esses personagens. A gente tem aí atores muito experientes e atores novos, como Wesley Guimarães e a Samira Carvalho. Zé Dumont, sonho, um ator e ícone do cinema brasileiro. Maravilhoso. Morria de vontade de trabalhar com ele, sempre. Surgiu a oportunidade desse gênio defender um personagem tão complexo e louco, né? Esse, o seu Ney, é uma figura, né? Que traduz o pensamento fascista clássico. Zé Dumont defende esse personagem com muita força, com muita humanidade, assim, sabe? Como fazer esse personagem, você conseguir se relacionar com essa pessoa, entender que é um ser humano também, né? O Fabrício é um cara que eu admiro muito, tem uma trajetória muito legal. Um cara que tem um discurso político interessante, uma militância, uma voz do movimento negro, um ator que eu tenho muita vontade de trabalhar. O resto do elenco, assim, a gente descobriu nas oficinas. O principal é um elenco, a exclusão da Samira, que veio, era um modelo do sucesso internacional, assim, tipo, muito forte, personalidade muito forte, muito séria, muito profissional, assim. Personagem difícil também, né? Personagem difícil, defendeu com muita coragem esse personagem. O resto do elenco de Salvador... Wesley, de onde? Wesley, Bahia. Bahia, grupo de teatro da periferia da Bahia, assim, tipo, é um cara que vem da comunidade, assim, ele vem dessa realidade que o filme trata, então traz muita verdade, muita voz, um carisma muito grande, uma pessoa maravilhosa, muito corajoso também nas suas escolhas. E o resto do elenco a gente escolheu nisso, os atores da Bahia, atores de comunidade, assim, tipo, atores... Você gosta do Sangue Novo, né? Você já tinha feito isso no A Deriva com a Laura Neiva. Sim. Esse frescor inspira um diretor, eu acho. Ah, eu acho que inspira. Eu acho bacana você ver um elenco novo, trazer novidades e ver essas pessoas novas defendendo protagonismo. Eu acho que é legal. Não é só num papel pequeno. Você respeita a mulher que você tem em casa, viu? Você respeita porque eu não tô aqui de brincadeira. Eu não sou sua empregada. Eu não sou uma desmorra nenhuma. O quadrinho tem um narrador e na hora de levá-lo pro cinema, você escalou um parceiro das antigas, que é o Millen Cortazzo. Como é que foi essa escolha? O Millen tem uma voz maravilhosa, né? Uma voz, assim, tipo, tem uma ironia, um humor. Era um cara cortante, um ator interessante. O que Kikera queria dizer, em resumo, era que ela viver com o Richard não dava mais. Quer dizer, não é que não dava mais, é que nunca deu. Então ele vai te conduzindo por alguns lugares, aí ele abre um ponto de vista, um parêntese, uma ironia. O quadrinho foi construído assim. Ele é muito complexo na estrutura de tempo, né? Ele embaralha os tempos narrativos. Acho que o narrador te ajuda um pouco a compreender esse jogo de montagem que o quadrinho propõe, que é extremamente sofisticado. O Tung Stênio é um filme bem mais simples que o Serra Pelada, que é a sua ficção anterior. Você estava com saudade desse jeito mais simples de filmar? Olha, eu não diria que é mais simples, porque é um filme muito complicado, foi muito complicado de fazer também. Mas é um filme menor. Um filme menor, universo fechado... Menos locações. Menos locações, é um conto, vamos dizer assim. Mais controlado, universo fechado, muito prazer desse tipo de filme. Eu adoro. Você começou a sua carreira assim, né? Eu adoro esse tipo de filme. Eu confesso que depois do Serra Pelada eu estava afim de dar um tempo de um desafio maior. Foi muito complicado, um filme muito difícil de fazer. Complexo pra caramba. Complexo, teve vários problemas na produção. Então, assim, eu estava querendo realmente... Desculpa, só um pouco. Mas o problema é que não foi tão fácil assim, Tung Stênio. Porque, assim, tem cenas de violência, de luta, cenas no mar. Histórias passam em 12 horas. Acho que vamos fazer a quantidade de tempo. Assim, muitas cenas envolvendo um ar, uma luta complexa, uma prosódia complexa. Não foi tão fácil de filmar. O filme é produzido pela Paranoide, é uma parceria com a Globo Filmes e com o Canal Brasil e você assina a produção. Em essência, eu sou diretor. Esse é o meu core principal. E roteirista. Quando você está produzindo, você tem dois chapéus. Chapéu do produtor e chapéu do diretor, entendeu? E eu sempre vai ganhar o do diretor, assim. Mas você veste o outro sem problema. Não, mas eu tenho uma produtora que tem nove anos, já produzi muitos filmes. Eu também, assim, atuo nessa área. E cada vez mais o projeto da produtora... Inclusive, produzindo projetos de outros diretores, né? Tem muita... Sim, agora a gente está focando a produtora para ampliar o seu departamento de entretenimento. Estamos com várias séries, várias longas. E a ideia é que a gente tenha mais diretores de fora da produtora, co-produzindo, produzindo aqui... O rapaz é tão produtivo que já tem um outro filme pronto, Heitor. É isso? Sim. Eu acabei de rodar um outro filme em outubro. Ele está terminando de finalizar esse mês. O filme chama Ana. É um filme super atual, tema super atual. Trata de uma relação abusiva e de assédio de um diretor de teatro e uma atriz. É um filme muito artístico. Estou muito feliz com o resultado desse filme. Muito forte, polêmico, complexo, que traz uma discussão do momento, mais do momento impossível, assim, com complexidade, com profundidade, olhando vários ângulos. Então, assim, bem bacana. Já temos pauta para uma outra entrevista, senhor Heitor. Muito obrigado. Obrigado, Kiko. Continue aí, super produtivo como você está. Sim. Valeu. Obrigado. Obrigado.